Conectar o paciente diretamente à área que ele precisa, essa é uma das preocupações do governo federal e uma ação necessária para agilizar o atendimento no Sistema Único de Saúde. A ministra da Saúde falou em entrevista para a Voz do Brasil sobre o programa Mais Acesso a Especialistas que permite um tratamento mais rápido e integrado. O modelo que nós anunciamos nesse programa, ele começa já na unidade básica de saúde, porque ao fazer o seu atendimento na unidade básica de saúde, começa todo o processo de atendimento ao cidadão, cidadão, ali ele vai ter também a possibilidade de através de teleconsulta, também ter esse contato entre o especialista e o médico de família e comunidade e indo ao especialista, nós vamos estar trabalhando para que haja todo o histórico do paciente, para que ele não tenha que ir a vários lugares. A principal mudança, então, é ofertar de maneira integrada tudo o que ele precisa para aquele problema de saúde. Depende do tipo de atendimento, no caso, vou dar um exemplo que é algo que é muito grave para nós, que é o tratamento do câncer, nossa perspectiva é que a duração seja no máximo de dois meses para o início do tratamento. Então, e reduzir em todas as outras doenças esse tempo de espera também. Isso vai ser feito mediante planos regionais, o sistema único de saúde funciona com as regiões de saúde, e organizando toda a rede para melhor atender aos cidadãos.